Oxford é a cidade dos Dreaming Spires. É famosa mundialmente pela sua universidade e lugar na história. A Universidade de Oxford é a mais antiga das universidades de língua inglesa, considerada uma das 10 melhores universidades do mundo. O engano comum cometido por turistas de cem chegados é perguntar onde é que fica o campus da Universidade de Oxford, que na verdade não existe, como em universidades modernas, mas sim é composto por cerca de 40 colégios espalhados pela cidade. Dentro dos mais antigos e famosos colégios encontram-se Magdalene College, New College, Christchurch, St. John's e All Souls. Por mais de 800 anos, foi um lar da realeza e estudiosos, e desde o século IX foi oficializada a cidade. No século XVII, durante a Segunda Guerra Civil Inglesa, foi sede da corte do rei Carlos I, e então refugiado de Londres pelos parlamentaristas. A fama de cidade universitária inglesa é dividida com a sua eterna rival. E, adivinhem? Claro que vocês acertaram. Cambridge. Cambridge. E vocês sabiam que, recentemente, um dos seus colleges, neste caso, o Christchurch College, foi escolhido para servir de cenário para as filmagens do filme Harry Potter? Oxford também foi o berço de livros importantes e famosos na literatura mundial, como a Alice do País das Maravilhas, de Lewis Carroll, o Senhor dos Anéis, de J.R.R. de Tóquia, e muitos outros. Ah, e já agora, vocês sabiam que o pub de Eagle and the Child era um dos lugares preferidos de Tóquia? Olá pessoal, estamos aqui no Café Rouge. Olha aqui a minha irmã. Já estou com o copo na mão. Ela já está de copo na mão. Eu também já tinha o meu copo aqui. E este restaurante é muito, gente, e uma decoração espetacular. Eu vou gravar aqui alguns clipes para vos mostrar e de certeza vocês vão ficar de boca aberta. Ele é ao estilo francês, mas é muito, muito fino. Então vamos lá ver como é que vai ser a comida, se vai ser ao estilo do Jamie Oliver ou não, não é? Não é, claro. Nós agora já temos a referência de Tóquia, portanto vamos ver se isto vai se manter assim ou não. Eu espero bem que sim. É assim, os franceses eles cozinham bem, não achas? Claro que sim. Mas pelo menos eles são muito famosos pela cozinha, portanto vamos ver se eles vão estar à altura, mas eu vou mostrar tudo. Então vamos ver se o nosso prato já vai. e então nós viemos para o steak. Oh, ela nem espera. Está ótimo. E então nós pedimos, desta vez pedimos a mesma coisa. Ele está com muito bom aspecto, tem aqui o menino à parte, batata frita. Não tem a apresentação do Jamie. É pá, desculpa, mas não. Espero que esteja saboroso. Ele parece que está bastante saboroso. E pronto, temos aqui os nossos copinhos de vinho. E vamos ver se isto estava bom ou não. Bora lá. Está muito saboroso, está muito terrinho. Eu pedi médio. Exerce bem. Veste-te esconder na boca. Veste-te esconder na boca. Pessoal, estamos agora aqui no Museu de Oxford, já tivemos a fazer o site sim, foi muito fixe, não foi? Adorei. E então, tu já tinhas vindo aqui? Já tinha vindo este museu, este museu eu aconselho que se vierem cá a Oxford venham aqui. Este aqui é muito fixe, nós estamos no Ashmolean, também aconselho muito o Pit Rivers e também o National Museum daqui, é muito fixe, mesmo muito, muito fixe. Agora, a cena é assim, aquilo que eu acho dos museus é, eu nunca me importo de vir aqui tipo milhenta vezes, porque tem tanta coisa, mas tanta coisa que vocês nunca conseguem ter atenção a tudo ao mesmo tempo. Eu às vezes vou mais por secções, tomo mais atenção a umas coisas, outras vezes mais a outras, e então há sempre coisas novas que me despertam a atenção, o que eu acho muito perreiro, portanto, eu nunca me chatei de vir aqui. O Ashmolean Museum é uma coleção notável de fascinantes relíquias arqueológicas e obras de arte. Desde múmias egípcias a prateria inglesa, o museu tem uma ampla variedade de peças e inclui coleções importantes em todo o mundo, como as coleções de arte chinesa, moderna e contemporânea. O museu foi construído no século XVII e teve a sua inauguração no ano de 1683, para guardar o gabinete de curiosidades de Elias Ashmole, o notável proprietário de antiquário e político inglês. Desde então, a coleção cresceu consideravelmente com a adição de muitos itens doados. Os objetos de curiosidade são peças como uma lanterna usada por Guy Fawkes, que foi o líder da Revolução da Pólvora e que ficou com a sua face conhecida pelo personagem V de Vingança, também conta com a espada do rei Enrico VIII, entre outras. São artefatos importantes que contam um pouco da evolução da arqueologia, enquanto um ramo da ciência em expansão, com peças egípcias, inclusive a do período pré-dinástico. Hoje, o Museu Ashmolean está entre os mais visitados da Inglaterra na lista dos museus gratuitos. Em 2009, por exemplo, a instituição recebeu mais de 1 milhão de visitantes, os quais podem desfrutar de gravuras de Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo e Rafael Sanzio. Além destes, existem exibições de paisagens chinesas e instrumentos musicais de António Stradivari, ou o mais conhecido como Stradivarius. Espero muito que vocês tenham gostado desta visita guiada ao Oxford. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em like aqui no vídeo e subscrevam o canal para não perderem mais nenhum vídeo como este. É isso meus amores, espero que vocês então tenham gostado. Um mega beijo e vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!